Olha aí pessoal, mais uma obra que em breve começa, estamos licitando a tão esperada reforma e ampliação do Centro Esportivo da Vila Operária. É uma grande obra, 5 milhões e 300 mil reais, da mesma forma que estamos fazendo em vários outros centros esportivos de Maringá, preparando as nossas unidades esportivas, nossas praças para o uso da população. Tchau, tchau.